Você sabe quais são os 7 melhores episódios de Naruto clássico, segundo o site IMDB? Em sétimo fica o episódio 78, O Manual do Ninja Naruto. Episódio onde Naruto se destaca durante a luta contra a Gaara e usa o jutsu mais poderoso do anime, o jutsu mil anos de morte. Em sexto temos o episódio 134, Fim das Lágrimas. Episódio marcado pela luta maravilhosa de Sasuke com a marca da maldição nível 2 e Naruto com o chakra da Kurama termina com a vitória de Sasuke e a partida dele de Konoha. Em quinto temos o episódio 19, O Demônio na Neve. Episódio cheio de emoções, onde Naruto com suas palavras faz Zabuza chorar e no fim temos a despedida entre Zabuza e Haku. Em quarto fica o episódio 79, Além do Limite da Escuridão e Luz. Episódio que literalmente sela o fim da luta entre Naruto e Gaara e pela primeira vez temos Naruto invocando o Gamabunta pra lutar contra o Shukaku. Em terceiro fica o episódio 48, Gaara vs Rock Lee. O poder da juventude explode. Episódio maravilhoso, onde vemos Rock Lee macetando Gaara na porrada com seu poderoso taijutsu. Em segundo temos o episódio 50, O Quinto Portão, um ninja esplêndido nasce. Episódio onde Rock Lee mostra a abertura do Quinto Portal pela primeira vez e sela o fim da luta entre eles com Gaia intervendo no final. Em primeiro fica o episódio 133, Apelo de um Amigo. Episódio que marca o início da luta entre Naruto e Sasuke no Vale do Fim, onde Naruto tenta a todo custo levar Sasuke de volta para Konoha.